Olha só, o assunto agora é educação e a dificuldade, né, para algumas famílias. Imagine só estudar em uma escola onde a sala de aula não tem carteira para todos os alunos, onde não tem iluminação adequada e não há sequer ventilador, Pedro Alcântara. Peraí, olha só, na hora da merenda, o lanche é feito em locais sujos e é preciso comer a refeição sentado no chão. Esta é a situação na maioria das escolas fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mais detalhes sobre esta operação a gente acompanha a partir de agora na reportagem da Rayana Mouzinho. A fiscalização foi realizada de 24 a 26 de abril e nesta etapa o Tribunal de Contas do Estado avaliou a infraestrutura física de 40 escolas da rede pública municipal e estadual, encontrando dados preocupantes. Essas escolas foram selecionadas de acordo com o indicador de infraestrutura elaborado a partir dos dados do Censo Escolar de 2022. Então nós visitamos 40 escolas e nós aplicamos um questionário eletrônico que abordava questões relacionadas às condições de sala de aula, da sala dos professores, dos refeitórios, de alimentação escolar. Uma vez que a gente consolidou essas informações, o processo vai seguir o trâmite no Tribunal que passa pelo Ministério Público de Contas e passa ao plenário para poder fazer a divulgação de todos esses resultados. Com essa divulgação o Tribunal pode adotar desde um termo de ajustamento de gestão, pode encaminhar para o Ministério Público que também pode adotar as providências que estão a cargo dele. Então realmente é um resultado importante que nós vamos agora nos debruçar sobre essas questões para a gente verificar qual o instrumento mais adequado para solucionar cada caso. Quando se fala em estrutura básica de higiene, a situação dessas escolas é alarmante. Mais da metade delas não possui banheiro com papel higiênico nem sabão para a higienização das mãos e em apenas uma delas havia água potável para consumo. Em 92% das escolas, a alimentação é preparada no próprio local, mas apenas 10% possuem alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária. Já nas salas de aula, a situação também é grave. 70% estão inadequadas. Os fiscais encontraram mobiliário quebrado, vandalizado, iluminação inadequada e ventiladores e ar-condicionados quebrados. 87,5% das escolas não possuem biblioteca e apenas 3 escolas possuem laboratório ou salas de informática para os alunos. Já no quesito segurança, apenas 15% das escolas possuem câmeras. Tem algumas escolas na situação bem crítica, relacionada à questão de abastecimento de água também. Então, chama atenção, um dos dados que chama bastante atenção é a ausência de atestado de regularidade do corpo de bombeiros nas escolas. Bem como um percentual muito grande de escolas sem extintores, sem hidrantes. Nós verificamos também problemas na área da alimentação escolar, para o consumo dos alimentos, ausência de refeitório, de mobiliário adequado. Então, as crianças fazendo as refeições no chão, encostadas às vezes perto de material de construção. Muitas escolas, a ponto que possuem biblioteca no centro escolar, era apenas uma sala de leitura, muitas vezes o local onde ficam armazenados os livros. Então, a equipe de fiscalização pôde verificar em campo se realmente aquela estrutura realmente representa uma biblioteca que possa ser um espaço pedagógico importante para aquela escola. A questão das câmaras, de existência de mecanismo para alerta de botão como botão de pânico. E nós verificamos realmente que pouquíssimas escolas dispõem desse tipo de estrutura. Os relatórios individuais de cada escola já foram encaminhados para os gestores responsáveis. E os demais encaminhamentos constarão no relatório de levantamento, que cumprirá todos os trâmites legais dentro do tribunal. Dentro do processo de levantamento vai constar um relatório preparado pela unidade técnica, que também vai ser encaminhado para o Ministério Público e na sequência plenária do Tribunal de Contas. Lá nesse processo é que vão constar os encaminhamentos que serão adotados em razão desse processo.